O Brasil viveu uma revolução nos meios de pagamento, que foi a introdução do PIX. O PIX é uma forma instantânea de pagamentos. Isso foi bom para os bancos, não foi bom para os bancos? Ele facilitou muito para todos nós e ele possibilitou algo que a gente chama de bancarização. Ou seja, muitas pessoas que numa situação de um banco físico normal não teria conta no banco, passou a ter conta num banco digital e o banco digital funciona bem porque ele tem o PIX, entre outros motivos, é lógico, ele tem toda a tecnologia. Porque o PIX baixou o custo dos bancos. Então o que o PIX fez? Ele fez uma competição entre o banco digital e o banco físico. Isso melhorou os produtos, caiu o custo de você ter uma conta bancária e está aumentando a competitividade no setor bancário brasileiro. É uma grande revolução o banco digital e o que ajudou muito isso daí foi o PIX, que foi um meio digital de pagamento, instantâneo de pagamento, que o Banco Central é o responsável. E aí E aí E aí Tchau, tchau.